Eu posso abrir um MEI em nome de outra pessoa? Já passou isso pela tua cabeça? Então bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre MEI, sobre a ideia de abrir um MEI em nome de outra pessoa. Você já pensou isso ou alguém já falou sobre isso com você? Mas antes de mais nada, aquele combinado, vê pra mim se tá inscrito no canal, se não tiver, se inscreva e ativa o sininho pra receber as nossas notificações. Gente, recentemente eu dei uma aula e no decorrer da aula isso foi um tema assim super badalado, muitas levantadas de mão e consequentemente aqui no escritório também tivemos um questionamento parecido e pra mim foi coincidência demais e por isso eu resolvi trazer esse tema pra vocês. Afinal de contas, Jéssica, eu posso abrir um MEI em nome de outra pessoa? Temos que partir do princípio que CC MEI, certificado da condição de microempreendedor individual, ou seja, é um cadastro individual intransferível. Então a resposta, gente, é não. Você não pode abrir um MEI pra você em nome de outra pessoa, porque afinal de contas o MEI vai ser dela. Mas Jéssica, e se eu pedir pra alguém abrir um MEI e eu vou utilizar esse MEI porque eu não sou elegível a essa empresa? Eu vou ter penalidades fiscais? Eu vou ter problemas com a Receita Federal? Eu vou ter problemas judiciais? Então assim, nesse ponto cada caso é um caso. Se a pessoa está concordando em abrir a empresa e você vai aceitar que ela abra essa empresa pra você, você vai pedir esse favor pra ela, vai começar um relacionamento. Por que eu digo que é um relacionamento? Primeiro porque a pessoa tem que confiar muito em você. Porque hoje quando a gente abre uma empresa, junto vem fornecedores, funcionários, banco. Então assim, o passivo da empresa, as obrigações da empresa, elas são muito grandes. E enquanto empresário a responsabilidade também é muito grande. Então a pessoa tem que de fato confiar muito em você. E em contrapartida, você também precisa confiar muito na pessoa. Porque digamos que o teu negócio dê muito certo. Que escale, que você venda, que você alcance o mercado. Você tem que lembrar que todo esse patrimônio, todo esse ativo, está em nome de outra pessoa que não é você. Então tem que haver um nível de confiança muito grande. Como eu comentei com vocês, a aula que eu estava dando, o questionamento foi o seguinte. Ah não, mas eu vou falar pra minha mãe abrir um MEI pra que eu possa usar. Tudo bem? Aqui não é um crime porque a pessoa está consentindo a abertura. Ela vai, ela pegar os documentos, vai abrir essa empresa e o filho vai utilizar essa empresa junto com ela. Não é o cenário ideal, tudo bem gente? Nós estamos falando da vida como ela é. A vida, a verdade nua e crua. Não estou dizendo que é uma orientação, não estou passando essa orientação pra vocês aqui nesse vídeo. Estou relatando coisas que acontecem no mercado hoje, tudo bem? Vamos deixar isso muito claro. Não é recomendação, mas sim relato. E no decorrer da aula, enquanto a pessoa perguntava sobre isso e falava que iria fazer isso, teve uma brincadeira no grupo. Perguntando assim, mas calma, você tem irmão? Porque gente, é uma piada, mas trouxe muitas perguntas. Porque realmente uma empresa é um bem. E quando acontece do falecimento do sócio da empresa, o bem vai pra quem? Vai pros herdeiros. Então assim, quando você está falando em colocar o seu patrimônio, o seu ativo em nome de outra pessoa, N coisas devem ser observadas, muitas coisas devem ser levadas em consideração. Inclusive essa. Porque realmente vai ter que haver confiança de ambos os lados. O lado que confia que tudo vai estar certo e o lado que confia que em nenhum momento a pessoa vai virar as costas e vai levar o ativo embora porque está em nome dela. Então você precisa pensar muito bem antes de tomar essa decisão. Agora pergunta pra mim, qual que é a minha orientação? Se você não pode, não é elegível ao MEI, então você precisa abrir uma empresa enquanto ME. Porque o seu ativo vai estar em seu nome, o seu patrimônio vai estar em seu nome e você vai ser o único responsável pelo passivo da tua empresa. Então dando certo ou dando errado, a responsabilidade e a colheita é somente sua. Eu espero que eu tenha conseguido esplanar 100% o problema e trazer a solução. Se ficou alguma dúvida, se você precisa de uma contabilidade para abrir essa MEI para você, os nossos contatos estão aqui na descrição.